Música Estamos aqui com mais um competidor, Danilo Torres Totinho Um competidor experiente, com um currículo vasto Já ganha, não só frequentou, mas ganhou grandes rodeios Mas está fazendo a estreia aqui em Ribeirão O que você achou do evento, no geral, na plástica dele? Ribeirão Preto é um evento que eu sempre tive vontade de vir Nunca tive oportunidade Graças a esse ano, tive oportunidade pela Liga Nacional E a CR E é um, totalmente, que eu imaginava Aqui é um rodeio diferenciado Um rodeio que qualquer competidor quer vir aqui E o tratamento dos competidores aqui é outro nível É difícil o rodeio que tem esse aqui Um camarim para competidores Refrigerante, à vontade, água Tudo de bom aqui Então, o Totinho está falando porque aqui Vocês vão ver as imagens aqui Tem um camarim exclusivo para os competidores Onde tem um lugar para ele sentar, conversar Refrigerante, água É onde nós estamos fazendo essa entrevista aqui E como é que está o Danilo Torres? De físico, de cabeça, para 2017 E nesse eu rodeio aqui? Se Deus quiser, 2017 vai ser melhor que 2016 para mim Porque eu venho montando bem agora Eu voltei a montar bem Se Deus quiser, vou montar nesse estouro aqui Vou entrar nessa final amanhã aqui E vai dar tudo certo, se Deus quiser Está com vontade de montar em boião mais que o Danilinho ou não? Ah, o Ferinha vem com vontade também Está pegando o gosto também da coiseira Está aí o Danilo Torres Um dos grandes competidores do Brasil Aqui no rodeio de Ribeirão 2017 Dezessete